A história que eu vou contar é a galinha dos ovos de ouro. Era uma vez um casal que possuía uma galinha mágica. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Com a venda dos ovos de ouro, eles acumulavam uma enorme fortuna. Quanto mais ricos ficavam, mais avarentos se tornavam. Depois de algum tempo, começaram a achar que um ovo por dia era pouco. Então, resolveram abrir a barriga da galinha, pois provavelmente encontrariam centenas de ovos de ouro. E com o dinheiro da venda, viveriam como reis. E foi assim que a mulher matou a galinha. Abriu-lhe a barriga e, para sua surpresa, não encontrou ouro algum. Por dentro, a galinha era como todas as outras. A partir de então, eles deixaram de ter um ovo de ouro por dia. Porque quem tudo quer, tudo perde. A lição que a história nos traz é de que não podemos ser gananciosos. Temos que estar satisfeitos com aquilo que nós temos. E não querer o que não podemos ter. E não teria o que não podemos ser gananciosos. E não teria o que não podemos ser gananciosos. E não temos que fazer. Obrigado.